Música Meu Deus, vence batalhas Meu Deus quebra a muralha E quando eu estou a protejar Suas mãos estão a me sustentar Meu Deus é muito forte Seu nome é Manoel E quando tudo vai me estimar A vida eu sei que ele me dará A vida eu sei que ele me dará A vida eu sei que ele me dará Não se compara a calma Nem se compara o ouro Jesus é meu tesouro Não se compara o ouro Meu Deus, vence batalhas Meu Deus quebra a muralha E quando eu estou a protejar Suas mãos estão a me sustentar Meu Deus é muito forte Seu nome é Manoel Seu nome é Manoel E quando eu estou a protejar Não se compara o ouro Meu Deus quebra o ouro Meu Deus quebra a muralha Meu Deus quebra o ouro Meu Deus quebra o ouro Ele é o meu salmador Não se compara a placa Nem se compara o ouro Resulta meu tesão Com Ele vou vencer Na meio da angústia E ouvir o meu favor Meu Deus está comigo Não temo o perigo Ele é o meu salvador Não se compara a placa Nem se compara o ouro Resulta meu tesouro Com Ele vou vencer Meu Deus vem te batalhar